Sai um negócio do Resident Evil aqui E saem algumas informações Eu fiquei sabendo que o jogo vai ser dublado, mano Vai dar certo, né Depois a gente faz essa porra aí, viando Já soube até qual vai ser o preço do Resident Evil 4 Aqui no Brasil, no... Vai dar na Steam, 250 reais Eu vou comprar quando lançar É um game que vai ser novidade Vai valer a pena Não parece que eles, tipo assim Eles perceberam que realmente o Resident Evil 4 Foi o jogo de mais sucesso na franquia, cara Eles se dedicaram mais a criar um bagulho pico Muito diferente Talvez... Algumas mudanças, senhorita? Ashley... Onde você está? Não sei... Aqui, olha aqui Cara, tá muito mal o bagulho do jogo, mano Parece que... Sua alma... Precisa... Sua alma... Sua alma... Sua alma... Sua alma... Ashley Graham, você está aqui? Ah! 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 Let me go Listen... I'm here on the President's orders What is that?... What do we do?... The last lamp has escaped me... We need to go... I will get you and safe... You can stop right there... Ada, quem é você? O que você está fazendo aqui? Minha fé é que eu não posso te mostrar. Ashley, corra! O mundo todo irá flutuar com essas gramas. Agora, abençoe-me uma garota. Peça a garota. Ela está perdida, não importa o que. Agora que ele tem escolhido a morte. Você tem que me brincar. Mentira! Será que a família vai fazer a pré-orda? Você teve o 4. Tem pré-orda já. Vou comprar! Sabe por que eu não vou comprar? Porque eu não sei se... Olha lá! Eu não sei se eu vou estar fazendo a pré-orda. Vai que eu não estou mais. Você sabe, né? Caralho! Não cortei nada do original. Ah, mano! Acho que ele só tem a acrescentar mais coisas, na verdade. Mudar bastante de coisa, na verdade. Pô, mano! Cara, ele está brabo demais, tá? E o jogo vai vir dublado, galera. Português, interface, dublagem, legenda. Tudo em dublado. Cara, muito tupi, mano! Qual é a recomendação do bagulho? Ah, Ryzen 5, 3600, RTX 1070. Cara, esse recomendado nunca é de verdade, cara. Que mentira, cara! Eu lembro quando eu tinha uma GTX 660, que todo jogo recomendado era 660. Todo jogo que eu ia jogar era largado. Assim, né? Também eu queria botar um gráfico bom, né? Tudo em dublado? Fala, GTX. Cadê o GTR? Tá, o GTR do Marreto. Só sei que... Doideira, doideira. Aqui, ó. Tempo em aproximado de 1.3 vezes a vez. A taxa de quadro pode cair em cenários que exigem recursos mais. O suporte de traçados de raios requer uma AMD Ryann. Ou Nvidia RTX 2070. Aí eu tenho uma 3070, que é muito melhor. É... É, meu irmão. Vai ser doideira, tá? Um jogador... Porra. Ó, eu já zerei o Resident Evil 7. Resident Evil 7... Ô, cadê o Hernandes? Tu queria tanto que eu jogasse o Resident Evil Village, né? Só que eu zerei esse aqui, mano. Eu zerei esse daqui, que é mais assustador que o Resident Evil 7, mano. Muito mais assustador do que o Village, certeza, pô. Rezorou o 4 umas 15 vezes. Cara, na época que eu jogava, eu tinha medo, mano. Eu tinha muito medo. Tipo, eu não era moleque, eu tinha medo de jogar. E eu zerei o Resident Evil 4. Só que foi num save de um amigo meu, que todas as armas eram infinitas. Eu lembro de uma cena até hoje. Até hoje. E grava isso aí, tá? Em março eu vou estar relemrando essa mesma cena. Eu lembro uma cena até hoje, que eu tava num momento... Lembra que tem uma parte que fica tudo escuro, que você volta na vila? Cara, eu lembro que tinha uma mulher que ela tava... Mas, irmão, eu olhei, eu tomei um susto do caralho. Meu coração bateu mais forte. Eu fiquei meio pegado. Sério, eu fiquei com muito medo, mano. Eu fiquei com muito medo. Eu tinha muito medo. E aquela parte de noite ali ficou um trauma na minha cabeça. Tá ligado? E toda vez que eu passava aquela parte de noite, que eu zerei o Resident Evil 4 mais de uma vez também. É... Aconteceu isso. Inclusive, eu tava 0 anos no Resident Evil 4. Né? O normal assim, sem ser... Né? O novo não sai, porra. Enfim, eu tava 0 anos no Resident Evil 4 em live. Só que eu parei. Eu fui até uma parte do castelo lá. Não cheguei a afetar o Salazar, não. Esse 7 eu não tive coragem de jogar, não. Eu pulei logo pro 8. Eu joguei o 7 em live, mano. Ô, foi doideira, tá? Isso aqui, mano. Foi doideira isso aqui, tá? Você tá doido, mano? Esse jogo aqui é muito doideira, mano. Esse jogo aqui dá muito medo, cara. É isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Pô, acho que... Ah, doideira... Ah, doideira, acho que eu já vi. Acho que do Falcão, já vi. Doideira, já vi. Ué. Velho tempo, quando eu tinha amigos doido, pior do... É porque... Não sai da WIX. Pronto, quer nem saber. O que é isso cara? Eu não tenho a hora de jogar, Silent Hill Silent Hill F né Dois dias Como é isso aqui? Esse é o que é um jogo não Esse é o que é um jogo não Não jogo não, esse é o que é um jogo E aí E aí E aí E aí E aí Joga pelo conteúdo, eu jogo não. Esse jogo eu tenho muito medo. Esse jogo eu tenho muito de boa, galera. Alguém tem aquelas adazinhas de tripofobia. Os buraquinhos, olha que legal. O que é que é isso? É, meu irmão. Sai de rir o remake. Eita, esse aqui teve 2.600.000 visualizações, mano. Esse aqui era o jogo antigamente. Aquele lá que ficou muito conhecido. Ai, que incrível, né, mano? Uma tecnologia evoluiu. Parece um monte de um ser humano antigamente. Eu não era muito grudado. Leon? Como é que você foi se meter, meu filho? Você realmente estaria aqui? Esperando por mim? Não. Mary morreu dessa doença 3 anos atrás. No meu espírito desesperado, eu vejo essa cidade. E aí, onde você está? Olha a cabeça do pirâmide. Você é o que? Agora vai perder a mão Eu não preciso você mais Estou pronto Muito bom Marry? Cara, maneiro, tá? Ai, o garotão aí, eu cravo esse pirâmide aí, ó É só uma PS5, é Silent Hill 2? Caraca, mano Deve ser doideira, deve ser doideira, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau